Mundo Pet, oferecimento, Centagro e Casa do Tosador. Boa tarde galera, hoje nós vamos falar sobre cães que comem fezes, galhos, tijolos, roem parede. Então vai ser bem interessante, vem comigo. Quando falamos desse assunto, eu sempre acredito em dois pontos. Uma questão comportamental e outra questão nutricional. E hoje eu estou aqui com o Dante, tá? Dante, prazer, obrigada por ter aceitado participar do quadro. E ele vai explicar um pouco da questão comportamental. Então assim, a gente estava falando sobre fezes, por que cães comem fezes, comem tijolos, galhos. Por que eles buscam esses, tipo, paredes pra se alimentar? Nem se alimentar, né? Comer, roer e tudo mais, né? Sim. Na verdade, cada uma dessas coisas pode ter uma razão diferente. E é muito comum que, por exemplo, cães que voam paredes, tijolos, essas coisas, estejam um pouco entediados por não ter outras opções. Ou as opções que eles têm não são duras o suficiente. E pode ser também que um cão, por exemplo, tenha aprendido a fazer isso em algum momento da vida e depois tenha criado um hábito. Então mesmo depois, quando você dá alguma coisa, ele ainda continua preferindo aquilo. O roer lá, sim. Os galhos é muito natural, porque os cães, na verdade, morder é algo que é muito natural para os cães. Por isso que é sempre necessário que eles tenham coisas. E morder galhos, conseguir quebrar as coisas quando eles mordem, também é algo que traz muita satisfação. É como se fosse relaxante para os cães. A ideia de comer fezes, entretanto, pode ter uma outra razão, pode ter, na verdade, outras razões. Pode ser uma questão relacionada a estresse, pode ser um comportamento que também tenha sido aprendido quando novo. Pode ter aprendido com a mãe lá atrás. Na verdade, a mãe, ela come as fezes, mas os filhotes não aprendem dela. Pode ser que tenha alguma questão física, né? Daí teria que ver com veterinária em relação à alimentação. Mas é muito comum que eles façam, que eles aprendam a fazer isso, quando eles começam a aprender a fazer xixi no lugar certo ou errado. Porque aí o pessoal fica bravo e tudo mais e associa com um momento de... Exatamente, exatamente. O cão pode aprender a esconder as fezes. Ou ele também pode agir por imitação ao ver a pessoa recolhendo as fezes e também fazer aquilo. Aquele momento que chama a atenção do proprietário, por exemplo. Exato. E existem teorias diferentes, né? Sobre quais os motivos, mas poderia ser qualquer um desses. Bom, na questão veterinária em si, o que eu mais tomaria cuidado é a questão de verme, né? Questão de cálcio por cães que comem parede. Então, averiguar isso, tá? E também repor as necessidades nutricionais nas fezes. Então, averiguar a alimentação, que tipo de alimentação que come. Isso é muito importante. As enzimas digestivas, isso tudo é legal conversar com o veterinário e ver como que tá. Tem um segredo pra quem é da questão nutricional que eu gosto muito de indicar. Uma fatia de abacaxi por dia. Mas, converse com o veterinário. Se for realmente nutricional, super resolve, tá? E aí, quando é comportamental, o que você aconselha o proprietário fazer? Bom, quando é comportamental, a questão das fezes. O ideal realmente é fazer um treinamento que passe a ensinar o cão, talvez a fazer as necessidades fora. Ou então, se fizer dentro, fazer com que seja bastante positivo a ideia de fazer as necessidades. E, em seguida, trazer o cão pra uma outra área, onde ele vai ser recompensado, algo bom vai acontecer. E nesse intervalo, você possa ir lá e recolher as fezes. É sempre importante que você mantenha... E na frente dele ou não? Então, tirando o cão, se o caso for do cachorro ter apreendido, você de recolher, o ideal seria tirar o cão, recompensar ele. E daí fazer isso no momento que ele não esteja vendo. Mas é sempre bastante importante retirar e manter limpo a área do cão. Porque, às vezes, especialmente cães muito novos, se ficam muito parados, muito entediados, começam a brincar ali com as coisas. As coisas ir as fezes, vejo. Exatamente. E aí, pra cães que realmente roem paredes, comem galhos, o galho, na verdade, pode entrar até como um enriquecimento ambiental, no caso, né? Exato. Se for seguro, né? A gente tem que ver que tipo de galho, às vezes, faz fatos que podem machucar a gengibre do cão. Mas, no geral, galhos é algo que só faz sujeira. Sim. Na verdade, a pessoa tem que se preocupar só com a língua. Zero reais. Exato. Mas, a questão de roer paredes e tudo mais, que pode, inclusive, ser prejudicial para os dentes. Então, o que a gente aconselha é se certificar de que o cachorro não está passando por nenhum tipo de estresse no dia a dia. Às vezes, tem uma obra acontecendo lá de casa, muito barulho, ou recebeu visitas, às vezes, a gente mede e o cachorro está meio estressado. Então, garantir que ele está tendo um dia a dia legal, que ele tem quantidade de exercícios o suficiente para se satisfazer dessa forma. Então, ele tem isso também. E ter outras opções de coisas para ele roer. Só que ele não vai roer sozinho. Direcionar, né? Exato. Que a pessoa brinque com ele, mostre que algumas coisas são mais legais. E toda vez que ele mostrar atenção ou tentar roer, parabenizar ele por pegar as coisas certas. Agora, gente, nós vamos para uma dica super interessante e refrescante para os nossos pets. Vem comigo. Vocês vão precisar de uma fruta. No caso, eu escolhi a banana. Um iogurte integral natural. Palitos ou cenoura. Um pouco de água. E alguma forminha. Vamos colocar no liquidificador a banana, o iogurte e a água. Bater tudo. Colocar na forminha com um palito ou com a cenoura. E eu aconselho sempre a colocar no freezer por cerca de 5 minutos, para você conseguir estabilizar o palito ou a cenoura no centro. E agora é só aguardar o congelamento. Pronto. Agora vamos tirar da forma e servir. Curtiram a receita? Minha dica de hoje é essa. Um beijo da Tia Lu e tchau. Mundo Pet. Oferecimento. Centagro. E casa do tosador.